O que é que a diretoria conseguiu transformar em calção branca e meio branca? Mas o uniforme da Bahia é esse aí, velho, camisa de estrada, calção azul e meio azul. Nem parecido com o Bananas de Pujamã. Sabe o que dá errado as coisas com vocês, cara? Eu vou te explicar. Vocês vão jogar um clássico, sem o Fernandes, com a camisa toda preta. Clássico é tradição, cara. Vocês têm o melhor cara dos clássicos, tá no banco. Vocês têm a camisa tradicional, eu vou jogar todo de preto. Estão entrando... Não é de preto? Você joga todo de preto hoje. Nem vi você. Eu ouvi dizer já. Não vi. É óbvio que vocês vão perder, velho. Tá escrito nas estrelas, cara. Nada a ver hino, né, cara? Ah, tá, respeita. Sabem que não tá nem eu sou animal. Estudem ver se lá estaria bêbado, velho. Olha, sabe esse negócio, né? 99, 43, 27. Parece Olimpíada. O inferno. Olimpíada do teu era 51. Oh, 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 oh. 43, 27. Parece Olimpíada. E bola do jogo em jogo. Vamos, vamos, neguinho. Falta. Na bola, professor. Na bola todo mundo vai, neguinho. Na bola todo mundo vai. Na bola todo mundo vai. No corte, mano. No corte, mano. No corte. Vai pro teu lugar, vai. Ah, isso é falta. Isso é falta. Ah, pela boa. Por baixo, foi por baixo. Por baixo? Joelho. Joelho que tu não tens. Joelho lá pra... Uuuuuh. Vai, velho. Ah. Porra. Isso, filma o Willian que a galera já sabe que é ele que vai aguardar, velho. Filma o Willian. Não precisa nem abrir a câmera. Já deixa aí que a bola vai aí, né? Boa, viu isso? Quase caí. Vou cair, cara. Opa, quase caí. No fim do ano. É, a cara de moleza, rapaz. Moleza senta no colo da Havaiana. Kaique, ó. Kaique. Cracaço. Bárbaro, velho. Kaique. Para que toca de bola, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamo, neguinho. Que que esse juiz apita? Falta, rapaz. Que falta? É basquete? Encostou é falta? Que isso, rapaz. Pof, eu roi a unha ontem, ele não tem quase nenhuma pra hoje. Quer ler? Bate no gol. Isso. Ai. Vamos, Willian. Pênalti, pênalti. Chuta. Uuuuuh. Uuuuh. Rapaz, aí, ó. Petardo nesse frangueiro aí, mão de alface. Ele que pegou, rapaz. Pegou o quê? Ele quebrou o dedo. Pegou, ele quebrou o dedo. Olha ali, ó. Pegou o quê? Pegou. Olha ali. Pegou o quê? Seu cego. Tá nervoso, né? Chuta. Chuta. Gol. Pênalti. 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 Passa de máxima na bobeira do Pedro Gui. Partiu o Júlio César, a perna esquerda bateu. Pra fora. Isso. Tiro de meta. Ah, chupa. Óbvio que a gente vai ganhar o jogo agora. Tá escrito das estrelas, velho. Isso, Júlio César. Júlio César, ó. Chegou bem, hein? Ó. Bom jogador. Vai tipo o inferno. Vai tipo o inferno. Bom jogador. Cabeça de tabaco. Chegou pra resolver os problemas de vocês aí. O teu celular, seu animal? Desliga esta merda. Esse é o melhor agente. Deve ser o Júlio César perguntando como é que bate o pênalti. É gol. É gol. Isso. Chupa, negão. Óbvio, eu falei. Lincoln e Willian. Só faltam do Willian. Nossa, pega agora a mão de alface. Saiu patinando. Parece um chevette. Ó. Uuuuh. Olha aí o chevetão da sua traseira. É. Doleu no escarpete. Coisa horrorosa. Esse que é o goleirão? Dá um amendoim. Dá um amendoim, rapaz. Faz bem agora a composição. Ajetou pra Cicu Pernicarias. Girou a bola pra Juninho. Tá na área. Procurou o Júlio César. Bateu pro gol. Defendeu o Felipe. Voltou pra Júlio César. GOOOOOOOL. Isso, Titi. GOOOOOOOL. Chupa, neguinha. GOOOOOOOL. Nossa, que bom idiota. Que bom idiota que tem, rapaz. Bolaço. Aventura na escraina. De novo, chegou sozinho. Olha lá. Porra, vai entrar o Fabiano aí. Posso ir embora? Posso ir embora? Vai entrar o Fabiano pra mudar o jogo. GOOOOOOOL. Pênalti. GOOOOOOOL. Falei que ia aguardar. Era óbvio que ia aguardar. Isso. Vamos, William. É bom fazer gol no escapele. Quem não gosta de fazer gol em casa, né? Coisa linda. Óbvio, óbvio, óbvio que ele ia fazer gol. Óbvio. Tá escrito nas estrelas, velho. Isso. Isso. Olha. Chupa, negão. Que arrancada. Que bom aquele zagueiro ali que acompanhou o lance, hein? O posicionamento dele. Olha ali, cara. Cara, o que eu falei? Eu falei pro Gustavo sexta-feira. Lincoln e William, óbvio. Finalmente vai tirar o Robinho. Eu tiraria o William. Óbvio que tu tiraria o William. Qualquer um de vocês tiraria o William. Quarenta e um quando tem falta pro time do Havaí aqui pela direita. Nossa. É Romano que parte para cobrança. Camisa meia dúzia. De perna esquerda. Colocou na bobuca. A bola viaja. Tá no interior. O William de cabeça pro gol. É gol. William. 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 Creu. 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 Chupa, negão. Creu. Isso. Isso. Futebol é camisa. Não é chancezinha de gol, rapaz. Aqui é raça. Chupa, negão. Isso. É óbvio que a gente vai ganhar o jogo. É óbvio. Isso, William. Porra, William é eterno, cara. Isso. O William. Bom goleiro esse Wilson, cara. Bom goleiro. No meio da mão desse babaca aí, ó. Isso. Isso. Tá na hora, né? Quanto tempo vai dar de acréscimo? Deu, terminou, terminou. Até quando vai esse jogo? Acabou, acaba. Acabou. Creu, creu, creu. Chupa, negão. Pede mais alguma coisa aí, freguês. A cozinha vai fechar ali. Isso. É muito fácil ganhar lá, cara. Que coisa bonita, né, cara? Todo o Brasil, né? Todo o Brasil vendo quem é melhor. Cabeixos, afinal de contas... CULCATERON!